O Prêmio Multishow é uma premiação anual que homenageia artistas e profissionais da música brasileira em diversas categorias, mas no batidão foi uma das atrações mais aguardadas do prêmio. A cantora conseguiu colocar o tecno-melody entre as músicas mais ouvidas do Spotify no Brasil e levou o ritmo paraense para o evento. Cantou um grande sucesso, que a música sentiu. A apresentação contou com a presença de Pablo Vittar, Marina Siana e Duda Beats. Já a cantora Joelma levou o público à loucura ao cantar no palco do Prêmio Multishow a música que viralizou nas redes sociais, voando para o Pará. Com destaque para o trecho famoso Eu Vou Tomar Um Tacacá. Nas redes sociais, durante a apresentação de Joelma, Os comentários, como foi o acontecimento no Multishow, só deu ela. Bombaram. Falando em destaque na música nortista, a nossa equipe conversou com uma artista para lá de talentosa. É uma inspiração para ti, né? Já teve vários feats juntos. Ah, sim, com certeza. Já em dois momentos já tive participação com a Joelma Sim, eventos em Marabá. E com certeza, é uma inspiração total. Com certeza. Conta para a gente um pouco dessa novidade que você vem tendo aí no meio musical. Você teve com a banda aí. Como é que foi isso? Ah, Marcos, é muito importante as pessoas da cidade da gente darem oportunidade, derem oportunidade. Para finalizar, ela tem que cantar para a gente, né? Tem uma música tua também, que é naquela pegada do Calypso? Não, ela é um estilo carimbom. Olha aí, melhor ainda. Então é contigo, esse microfone é teu. Com vocês, Nenzinha do Calypso. Vamos lá. O menino, moleque, travessa, foi criado na beira do rio. Sorridente, franzino, faceiro, igual nessas margens ninguém nunca viu. Pele bronze, queimada do sol, ou azul de um alandelor. Encantando a negra lavadeira, moça riquinha, filha do senhor. Encantando a negra lavadeira, moça riquinha, filha do senhor.